É, fizemos um amistoso aqui, né, uma peneira falada, né, chamada peneira, e tivemos quatro atletas aprovados. Três estão indo amanhã já, por causa que são a idade que pode ficar alojado, e um vai ficar esperando quando tiver algum campeonato, algum torneio, pra ele ir. Aí disputa e volta pra cá, porque o goleiro, ele tem uns 12 anos, hoje ele não pode ficar alojado, 12, 13 anos. E os meninos estão aí, né, estão prontos pra ir, estão animados, agradecer muito aí a Prefeitura, o Claudinei, a Angelita, pela oportunidade que a dona é pra eles, pra eles ir pra lá, né, fornecendo o carro, tudo pra eles ir e se alojar lá. E agora tá na mão deles, depende deles, né, não depende de nós mais, a nossa parte nós fizemos. Essa etapa, eles vão passar por uma segunda avaliação lá em Costa Rica? Sim, vai ficar 15 dias alojado, né, deve ter exame médico, exame preparação física, né, e o coletivo também, pra esse ser aprovado. Secretaria de Esporte também incentivando, né, esses atletas aqui do nosso município, a gente sabe que o sonho do adolescente hoje é se tornar um jogador de futebol, e a Secretaria tá amparando isso daí. Sim, a gente sempre busca esse apoio pra fora, né, temos lá hoje em Costa Rica e Tiquim, colega nosso de faculdade, colega nosso de região sul, aqui também, e ele tá no profissional lá hoje, que é uma vitrine pra outros clubes. Ele tem atletas hoje no Santos, tem no Cruzeiro, então, é importante que eles atendam hoje, né, agradecer também aí o trabalho do Éder, mas do Itinha, né, que correr atrás disso pra que realizasse a peneira aqui, né, foi realizado, com o apoio dos dois, a gente conseguimos levar três meninos pra lá. Tinha potencial pra levar mais, mas teve alguns professores que não deixou os meninos fazer a peneira aqui, não fizeram, agora estão ficando pra trás, já tem três, indo já. Agora, secretário, é importante a gente deixar claro pra nossa sociedade também, esse cuidado que a Secretaria tem com esses atletas, quando a gente chegou aqui, estavam em reunião com as mães desses atletas, isso aí também é importante, a gente levar o conhecimento público. Sim, claro, a gente preocupa, né, como munícipe, nem como secretário não é, a gente preocupa, a secretaria preocupou com eles, o prefeito preocupa, todo o nosso preocupa, mas deixar bem claro pra toda a população que a Prefeitura e a secretaria não tem nenhuma responsabilidade com eles, estando lá, responsável lá é o clube e os pais, por isso eu ligo com os pais pra explicar isso aí pra eles, mas nós vamos estar dando apoio sim, porque a secretaria já vamos levar eles amanhã, vamos acompanhar o treinamento deles de amanhã, o alojamento, a alimentação, pra aquela que os meninos retornar de volta, que é o Edir e o Itin, que vai com eles, a gente tá sabendo como que é o tratamento lá já, né. A gente tá muito ansioso por ver isso aí como é que é lá, e os meninos só vão vir embora depois que estiver tudo certinho lá com eles. A sensação é de orgulho, né Luiz? Orgulho, também um pouco de dever, assim, cumprido, por eles estarem conseguindo passar na avaliação e estão indo lá em busca do sonho deles. Agora é cada um fazer o seu nome lá em Costa Rica. Isso, a gente fizemos aqui a nossa parte, né, abrimos a porta pra ele junto com o professor Tiquinho lá, que tá lá em Costa Rica, aí agora lá é com eles, né. E essa parceria que acontece em Alto Garça e Costa Rica é muito importante pra esses meninos que querem seguir essa vida profissional. Sim, igual eles foram, né, estão indo agora, eles três, tem um outro menino também, como é novo ainda, ele não pode ficar alojado lá. Eles abriram as portas pra eles e também pros próximos meninos, que também caso futuramente faça outra avaliação aqui na cidade, eles poderão estar indo também. A expectativa é a melhor, né, tentar passar, fazer um bom desempenho, ter um bom desempenho, ficar lá pra tentar ter a vida profissional e dar uma vida melhor pra minha mãe. Graças a Deus é uma oportunidade muito boa, quero agradecer o professor Muriçol, que tinha, o secretário Chalita. Se Deus quiser vai dar tudo certo, né. A expectativa são as melhores. É, lógico, pra cima.